What's up, bats? Galera, aí finalmente chegou esse vídeo que muita gente tá esperando desde outubro do ano passado, né? Da BGS, né? Onde eu comprei meu Xbox One e eu cheguei a ganhar o GTA do Xbox One pra gente fazer o comando do Xbox One e hoje eu vou aos trago finalmente o comando do Xbox One, tá certo? E além disso, galera, eu quero falar mais uma vez, aproveitar essa oportunidade pra falar mais uma vez que pra participar do nosso comando, tanto do PC, PS4 e o Xbox One, existem requisitos que o seu perfil precisa obedecer pra entrar. Se não, você realmente não vai entrar. Você pode me xingar no Twitter, Facebook, Instagram, lá no diabo, no inferno, no céu, na igreja, não faz isso que é pecado. Então, tipo assim, não vai adiantar. Se você não for um cara inteligente e fazer certo, não vai dar certo, tá bom? Então, galera, ó, pra participar do comando do Xbox One, o link está na descrição. Eu faço o seguinte, eu vou colocar os links certinho, PC, PS4 e Xbox One. Mas calma, calma, não vai agora já mandando o seu convite. Olha só o requisito que você precisa fazer pra participar, tá bom? Então é o seguinte, ó, eu separei aqui pra vocês o do Xbox One, League of Shadows X1, tá certo? Então tá aqui eu já, o Serginho também já tá aqui pra aceitar vocês, tá certo? E vamos lá, eu já coloquei aqui o Marco, que o Marco vai ser, foi ele que me presenteou o GTA do Xbox One, então valeu demais. E já tem pessoas que descobriram e já tá mandando. Bom, o que é que você precisa fazer pra participar, certo? Então eu vou voltar aqui no meu perfil principal. Você tá vendo aqui, ó, About Me, ou Sobre Mim, né? Tem aqui, ó, a minha PSN tá vinculada. E aqui, por causa do PS4. E aqui, o meu Steam está vinculado por causa do GTA do PC. Assim, quando eu terminar de arrumar aqui também a minha Life, né? Aí vai ter também a minha conta, né, do Xbox One aqui, o meu nome certinho e o Xbox One aqui. Então, galera, por que que eu faço primeiro? Você precisa ter isso aí, você precisa vincular, certo, a sua conta. Se você não sabe fazer isso, galera, é muito simples, tá? Você vem aqui em Settings ou Configurações, ok? Vai vir essa tela aqui. Ah, tá, 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 isso, beleza. E aí você vem aqui, ó, Links, contas linkadas, contas conectadas, vinculadas, que seja. Vem aqui. Então tá aqui, ó. Aí você vai, ó, tá vendo aqui, ó? Xbox Live Gamer Tag. Então quando eu tiver a minha conta da Live tudo perfeita, aí eu vou linkar aqui, vou colocar senha, e-mail, e vai aparecer aqui. E outro detalhe, tá, a visibilidade, tá vendo que aqui a maioria de vocês, vamos citar isso aqui, ó, apenas para mim, vocês têm que colocar Everyone, certo? Para todo mundo, ou seja, tá? Então isso tem que estar visível, porque senão a pessoa que vai te, mesmo que você vincule, né, conecte sua conta no Social Club, se a pessoa, o moderador, o GM, vai olhar na sua conta para te adicionar, se ele não conseguir ver, se você tem que colocar para todo mundo, ou Everyone, ele não vai te aceitar. Então você tem que colocar. E por que eu coloquei aqui para mim mesmo, coloquei só para eu ver e aqui também? Porque minha PSN bugou, tipo, flodou de convites, e a mesma coisa do meu Steam. Então eu tive que tirar. Então eu só deixei as redes sociais mesmo, para vocês poderem me adicionar, me encontrar online. Mas minha PSN e meu Steam está extremamente bugada, tá? Mas vocês têm que colocar aqui, véi, Everyone, tá certo? E aí você confirma, tá bom? Então, galera, o perfil de vocês tem que estar desse jeito no primeiro passo, certo? Então, ou seja, se você tem um comando, se você quer participar do comando PS4, vincula a sua PSN. Se você quer do PC, vincula seu Steam, tá certo? Ou se você quer do Xbox One, vincula seu Gamer Tag da Live, tá bom? Live. Galera, isso é super importante, você tem que fazer isso. Agora você me pergunta, monta, mas que chatice, por que eu tenho que fazer isso? Muito simples. Aqui, galera, tem como a pessoa no Social Club ter um nome e lá no jogo ter outro. Então, já aconteceu isso no PS3. Já a pessoa entrar na nossa sessão, entrar no comando e participar da sessão só para fazer sacanagem. Explode nosso carro, atrapalha rolezinho, atrapalha o Veloz e Furiosa, atrapalha tudo. E aí, se a pessoa tiver o Social Club, tiver o nome e lá tiver outro e não está vinculado, eu não consigo achar essa pessoa no comando e dar ban nela. Entendeu? Então, eu faço isso pela organização dos vídeos. Então, eu prefiro ter um comando bem organizado, só da galera foda, do que ter cinco comandos e da qual eu nem jogo com a maioria deles. Só para ficar fodando e falar, nossa, que legal, tem muitos comandos. Entendeu? Então, eu prefiro fazer um de cada e ficar bem organizado. Tá certo? Então, galera, façam isso. Vincula aí a sua conta e tudo mais. E, por favor, outro detalhe também, requisito. Aqui, galera, coloca o GTA V aqui. Certo? Porque aí o moderador vai entrar. É através de entrar aqui que nós vamos saber qual é o console que também você tem. Caso você não tenha vinculado lá. Porque a gente acaba olhando. Entendeu? A gente vai olhar aqui, ó. O seu progresso. Então, aqui é o meu progresso do Xbox. Desculpa, do PC. Certo? Aí, eu olho aqui no PS4, por exemplo. Já é outro. Olha lá. Sou eu, dono novo. Então, aqui já é outro progresso. Do PS3, olha só. Outro progresso. E aí, do Xbox One, cadê? Tá vendo? Porque eu não comecei ainda. Então, a gente olha isso aqui. Então, galera, vincula lá o GTA V. Deixa no seu moral. E também, deixa aberto aqui, galera. A sua estatística de jogo. Tá bom? Isso é muito importante. Tá vendo aqui, ó? Deixa aberto. Então, só pra vocês terem uma noção. Por que muita gente não é aceita no comando? Porque muita gente faz errado. Eu já expliquei sobre isso. Todas as descrições dos meus vídeos de GTA tinham um vídeo. Que esse aqui vai ser o substituto agora. Tinha um vídeo falando sobre isso. Então, olha só. Por exemplo. Vamos pegar o primeiro aqui, vai. O cara mandou o convite pro Xbox do PS4. Vamos ver. Olha lá. Não vinculou. Entendeu? Ou não tá público. Então, ou seja. Esse aqui, infelizmente, sai. Entendeu? A gente recusa. A gente rejeita. Entendeu? Então, galera. Tem que fazer certinho. Tá aí. A gente rejeitou. Tá bugado. Mas vai ser rejeitado. Quer dizer, bugou tudo agora. E Social Club. Por isso que tá em inglês pra mim, tá, galera? Eu sempre coloco em inglês porque buga menos. Aí, pronto. Opa, cancela. Pronto. Beleza. Tá vendo? Aí, ele já foi. Foi embora. Vazou. Agora, vamos ver o do PC. Vamos ver aqui. Ele também tá aqui. Vamos ver esse Matrix. Vamos ver. Aí, ó. Perfil não está disponível. Na verdade, é porque ele tá privado. Entendeu? Galera, não deixe perfis de vocês privados. Sempre olhe a configuração. Porque dessa forma aqui, a gente também não consegue olhar a vinculação. Adivinha o que acontece com você? Você é também rejeitado o seu pedido. Vamos olhar só mais um. Esse Arcatumbra. Vamos ver. É do PC também. Indisponível. Vamos ver o Atum? Ó. Vamos ver, vamos ver. Ó, tá aberto. Mas não está vinculado aqui, ó. O Steam. Tá vendo? Então, galera. Cara, tá vendo que tem 95 páginas. Mano, de 50 pessoas, a gente acaba aceitando, sabe quantos? 4, 6. Porque a maioria de vocês fazem errado isso. Então, galera, por favor. Esse é o último vídeo que eu vou falar. Vou fazer, na verdade, um vídeo explicando como vocês podem fazer pra entrar no comando. Então, recapitulando. Pega um bloco de notas aí, um papel aí na sua mesa, anota e faz certinho. Primeiro, vincula a sua conta, certo? Do jogo que você quer. Se você quer PC, Steam. PS4, PSN. Xbox One, Live. Tá certo? Vincula. E deixa público. Segundo passo. Deixa aqui o GTA aberto aqui, ó. Pra gente poder clicar e ver o seu desempenho de jogo. E também deixa o seu desempenho de jogo no modo público. Não deixa privado. Beleza? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é não deixar o seu perfil privado. Deixa aberto pra todo mundo ver. Galera, sei tudo. É nas configurações. Tudo nas configurações. Então, mexam à vontade aí. Procura. Fuça. Que vai dar tudo certo pra você. Tá bom? Então é isso, galera. Espero que dessa vez, muitas pessoas podem participar aí do comando do PC, PS4, Xbox One. Certo? Todos os links estão na descrição. E, por favor, vou pedir aí a ajuda dos veteranos do canal. Mesmo que você não tenha GTA, mas você gosta do conteúdo. Assistiu até aqui? Você vai fazer o seguinte. Você sempre vai dar uma olhada, a partir de agora, nos comentários dos vídeos. Certo? Do GTA. Sempre. Não só esse, mas os próximos também. Sempre. Pega esse hábito. Primeiro, quando você vê alguém me xingando, dá uma dura no moleque. Tá bom? Me defende lá. Porque eu não vou mais responder esses gordinhos de tudo, não. E, o segundo ponto, galera. Quando você vê que a pessoa tá perguntando, como é que faz pra entrar no comando, blá, 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 blá. Me aceita? Por que eu não fui aceito? Você responde, moleque, por favor. Eu também vou responder. Mas, por favor, me ajuda nessa resposta, tá? Fala pra assistir esse vídeo, que vai estar sempre linkado na descrição do vídeo. Tá bom? Então, o Xbox One finalmente tá aí. A previsão de eu começar, ter o primeiro vídeo do Xbox One, é na semana que vem. Tá certo? Então, galera, tamo junto. Finalmente tá aí. Obrigado ao Marcos, que me deu aí o GTA do Xbox One. E obrigado a todo mundo pelo apoio. Família Lopes, tamo junto. Tá certo? Tamo junto. Tamo junto. Para de falar, tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Eu já não sei mais falar. Nossa senhora, eu tô bugado. Resumindo, velho. Valeu demais. Obrigado pelo apoio, não só no GTA, mas todo o canal. Valeu mesmo. Me siga nas redes sociais. Mas, principalmente pra você saber a hora que eu gravo, tá? Quando eu for gravar no PS4, que eu vou voltar, eu vou avisar. Comando o PS4. No Twitter que eu aviso, tá? No Twitter. Faz uma conta nova no Twitter e me segue lá. Eu sempre aviso. Por volta das duas, entre duas até as cinco horas da tarde. Eu aviso. Comando o PS4. Vamos gravar agora. Fique online. Bah. PC. Comando o PC. Vou gravar agora. Xbox One. Comando o Xbox One. Vou gravar agora. Fique online. Tá bom? Galera, por favor, faça tudo certo. Eu quero você no comando. Não faz sentido. Eu não queria você no comando. Tá? Então, se você não tá entrando. Se você não tá na parada. É porque você não tá fazendo certo. Tá? Antes de jogar a culpa nos outros. Coloca uma mira na sua cabeça. Se avalia. Avalia a sua conta. Depois, reclama. Se tiver tudo certo. Aí você tem motivo pra reclamar. Mas eu, a Bruna, o tio Sam. A gente vai tá aí de olho pra sempre aceitar vocês. E assim como o Serginho também. Bom, é isso. Agora sim. Valeu. Tamo junto. E fui. Então, daqui a pouquinho com mais vídeos no canal. Pokémon Safari. E GTA. Hoje também tem GTA. É nóis. Fui. E aí? Tchau.